Música E se você gosta mais do seu papai ou da sua mamãe? Papá, papá, papá Mamá, mamá Moça, moça, você sabe onde é que fica o Poço Ipiranga? Não Você conhece Ana Castela? Conheço Ela tá bem aqui atrás Sério? Eu queria ir a minha parceirmo e a minha Vem cá 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 Perigoso até na calça ele cagar Deixa eu ver se ficou bonito Eita, homem bonito Ficou lindo, parecendo um príncipe Que lindo Amor, você ficou muito lindo, meu amor Gente, comenta aí Nos comentaram aí Ele não ficou lindo? A família da namorada dele falou assim Não, Bruno, você fica responsável pela maionese Ó a maionese que ele tá levando Ó mãe, o pessoal tá esperando uma salada de maionese, pá Ah, olha que o cara cara tá levando as costas ainda Um miserável é um gênio Amai Tintin, vocês preferem um milhão de reais ou um sorvete de chocolate? Um sorvete de chocolate Gente, cheguei aqui pra comprar minha toca de cetim E olha o preço do pantonete Sete reais apenas um pantonote Foi o quê? Tá com problema, hein, mãe? Só véi virindo esse cara, meu amor Ô Paulinho, esse trem não apareceu aqui Não fui eu que liguei esse trem, não? Esse aqui é lanterna, mentira Não é que menino inteligente eu sou Na hora que você crescer Eu vou pagar o custo de sabática pra você É coisa mundial de agrépare É coisa mundial de agrépare Nós estamos na praia, no mar, debaixo de um colqueiro Quem vê assim acha que nós temos dinheiro Mas nós estamos o quê? Lisos A vida só se veste uma vez E a fatura do cartão dá pra parcelar em 12 vezes Ô filho O pai fez uma carta pra ti Lê aqui pra ver se tu gosta O que tá escrito? Luísa, eu te amo Mais do que as mães O menino de vovó tá com os dedos amarelinho O menino de vovó tá com os dedos amarelinho Chupimbu azedinho Pra ficar brancinho Ó Mais um dia vencido Mas tive que parar que a inchada esquentou Senão terminava a roça Rolezinho de bikes Tem mais calorias Nu, que doideira Nu, que doideira Cai Oxi, o que aconteceu? Aconteceu o quê? Ué, você não tava lá no projeto fitness? Tava com o Cariane e tudo mais Rumo ao shape? Onde você viu isso? Lá naquela página Que página? Na choquei Choquei, né? É igual tu? Não é igual tu? Deixa eu ver Não é igual tu? Não, eu não sou muito marronado Agora se ficou namorado Aí, azul goiaba Quitou agora? Quitou? Caralho, que maneiro, mané Agora? Azuzona Ah, aí deu aula Eu já falei pra você não Já dá pra dizer isso No trabalho você faz um envelopamento no freezer Aí, freezer envelopadinho Aí tua mãe fica com inveja A mãe fica com inveja Vai me envelopa também Você Oi, vovó Maria Você conhece o Meu Deus Michel Teló? Não, né? Michel Jackson Olha, sei que é Michel Né? Michel Jackson Não Michael Jackson Ah, ah Ô, José Macho É? Michael Jackson Macho Destco Um mestre, homem Quando sei que o rodízio valeu a pena Vai, Luca Tá me botando É a pena Meu Deus do céu, velho Calma aí Calma, Robson Uma noite com a gente no Japão Tamo comendo uma comida japonesa Sainanoura, gatau E gatau E que é, ele não matame? Chukumi, chukumi Hum, não Mãe 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 Chukulai, chukulai E aí, tá? A vontade Pode comer à vontade O mal, rapaziada Não se paga com o mal Pode comer Não, eu já passei fome Não sei como é Pode comer Pode comer Come aí Eu já passei fome Já sei como é Que é Fica É o seguinte Tá eu e O carro aqui, né? Quem que é o carro lá? Ai, gente, eu apanhei Ai, ai Machucou Machucou ele Vamos avisar Felipe, eu dei banho nele hoje Eu dei banho nele hoje Pra trocar a criança Não é Me dá um negócio de ponta-cabeça Isso aqui é É o braço E aqui é o pé Eu também te amo Ai, gente Tá me dá um negócio de ponta-cabeça Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma